Tá, então a gente começa fazendo uma tela escura assim como essa que vocês estão vendo, né? Então, é uma retomada só do que a gente viu na última aula, né? Porque passou aí as férias, eu sei que vocês passaram as férias pensando nisso e levaram o notebook pra ficar praticando JavaBiz nas férias, eu tenho certeza que foi louca disso, mas é bom dar uma retomada, né? Então, quem é que me lembra o que era JavaBiz que eu falei na aula passada? Café é tudo bem, né? Java é uma ilha onde se produz café e nos Estados Unidos se usa também às vezes pra falar café e JavaBiz são grandes cafés, mas assim, fora essa parte culinária da questão... Bom dia, o que são JavaBiz? Alguém lembra? Não? Sério? Ó, vocês estão em rede nacional, hein? Ó, eles não lembram, gente, eles não lembram. Eles passaram duas semanas de férias, foram duas semanas? Duas semanas de férias e já esqueceram de mim. Lembra o meu nome? Lembra, né? Espero que lembre. Tá aqui embaixo, ó, meu nome. Só pra quem não lembra, ó. Aqui embaixo, viu? Só a dica, tá? E Santa Anquia se escreve daquele jeito, com acento grave no E. Tá? Se alguém errou meu nome no trabalho, já pode se matricular pro ano que vem, tá? Essa disciplina pra refazer. É, vamos lá. Então, a JavaBiz que a gente falou é um componente do Java. A gente tem um modelo de componentes que a gente começou a estudar na passada. E a gente deu uma repassada do que que era um JavaBiz. Na verdade, fazer um JavaBiz em Java é seguir um padrão de construção de uma classe Java. É mais ou menos isso. Tá certo? Você tem que seguir certos padrões, e seguindo certos padrões, você segue a lógica do componente, o Java entende que aquilo é um componente, e você consegue usar. Certo? Então, a gente viu essas propriedades aqui. A primeira é que você tem que fazer um construtor sem argumentos. Tá? Por quê? Pra ele poder ser construído automaticamente. Ok? Depois a gente falou das propriedades. Então, tinha aquela história de que você faz um método GET, pra você ter acesso aos atributos. Porque tem aquela brincadeira de que os atributos, eles são escondidos, você não pode mexer. Que vocês aprenderam a orientação de objeto, né? Todo aquele drama, né? Que você se esvai em lágrimas, né? Então, os atributos são privados, aí você tem que ter um método pra pegar o atributo, você tem que ter um método pra alterar o atributo. E eu mostrei também que o atributo, ele pode ser uma coisa calculada, a propriedade, né? Esse método, ele pode ser um negócio que não necessariamente corresponde a um atributo específico. Ele pode ser uma fachada de alguma coisa que você faz por trás, um cálculo, uma outra coisa. Aí eu falei de reflexão e introspecção e mostrei pra vocês que o Java consegue saber da estrutura do componente, olhando o próprio código, né? E aí, até mostrei que você pode, quando você cria um BIM e você leva pro NetBIMs, que a gente mostrou aqui, né? Ele consegue saber quais são as propriedades que estão lá, olhando, fazendo introspecção. E fica todo aquele ambiente fofinho, onde você consegue configurar o ambiente, os componentes, aquela coisa toda. Aí eu mostrei um pouco da parte gráfica, né? Até pra mostrar que você tem o J-Component, né? Que é esse cara aqui. Não, não é esse, é esse aqui. Que é uma espécie de substrato gráfico, onde você constrói seus componentes, e aí você pode usar isso no ambiente visual e assim por diante. Aí a gente fez aquele círculo visual. Eu falei de persistência. Lembram de persistência? Isso vai ser importante hoje. Então, o componente, ele se grava, grava o seu estado, né? Depois ele pode ler o estado de volta. Aí eu mostrei que ele pode fazer isso em formato binário, ou em formato XML, ou em uma outra coisa que você queira. Você pode plugar coisas pra ele se gravar em JSON, por exemplo. Você pode tacar o objeto no banco de dados. E coisas do gênero. Aí pra isso você faz o processo de serialização e deserialização. Aí eu mostrei lá em preface serializable, como você faz isso em forma binária, como você faz isso em XML. Aí eu falei de eventos. Aí a brincadeira de eventos é que os objetos, eles se comunicam. Tem um cara que publica de um lado evento, e tem um outro que assina. A gente fez até um exercício em sala, né? E aí eu falei que segue o pattern observer. Então tem um camaradinha que publica um negócio. Que é esse cara aqui, ó. Tem um cara que é o assunto que vai ser observado, ele permite que observadores se anexem a ele. Andou sozinho. Como assim andou sozinho? Então se conectem a ele, certo? E aí recebam notificações. De notificações que aconteceram aqui. E aí esse cara pode fazer algum comportamento. Aí a gente viu que em Java tem uma brincadeira baseada nessa. Essa aqui é a do listener, né? Então o listener recebe atualizações, e é notificado, e atualiza, e assim por diante. Certo? Aí a gente falou eventos em interface gráfica. Brincamos com peixe e outras coisas. E foi isso que a gente viu na última aula. Certo? Então essa foi uma revisão de Flash. Deixa eu parar aqui. Eu quero deixar isso no vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.